E tem festa também, viu? O Fred Silveira está no Jardim das Arueiras, no Festival do Piqui. Fred, eu posso contar? Posso contar para as pessoas que você não gosta de piqui? Você deve estar morrendo aí. Pode, pode, pode contar, porque eu sei que você já está contando mesmo para todo mundo aí, exatamente. E deixa eu te contar, Fernanda, Magno e você de casa, mas a vantagem é que não tem só o piqui, até porque o pessoal pensou nisso também. Para quem não gosta do piqui, tem a galinhada. Olha o tamanho dessa panela. São 5 toneladas de frango com 700 quilos de arroz. Eu vou bater um papo antes da gente fazer aqui. Olha, o pessoal colocando arroz agora. São 700 quilos de arroz nessa galinhada que vai servir 10 mil pessoas. Deixa eu bater um papo aqui com o Bruno antes. Ele está colocando aqui. Presidente, é um evento e tanto, porque hoje, naturalmente, é o dia do piqui para o nosso estado aqui, em comemoração, aniversário da nossa capital. Verdade, dia estadual do piqui. E quero convidar você, Fernanda, Magno e toda a população, para vir que dá tempo. Nós temos aqui 5 toneladas de piqui, o maior panelão de piqui do mundo, já testado pelo ranking Brasil. E nós estamos também preparando aqui a galinhada para quem não gosta de piqui. E nós vamos ter show com o Gabriel Gava, João Lucas e Marcelo, DJ Van Basten. Enfim, são várias as atrações. E eu digo para vocês, o piqui é nosso! Agora, Juscelino, vamos colocando o arroz aí, presidente. Vai colocando aí, porque eu vou fazer o seguinte, rapaz, Magno, Fernanda, tem gente demais aqui. E aí, até para sair aqui é um pouco complicado. Juscelino, vem cá comigo. Deixa eu ajudar o meu cinegrafista aqui, para ele descer aqui, para a gente mostrar o piqui. Para você de casa, para mostrar para você de casa, 5 toneladas de piqui. Já tem mais ou menos 10 mil pessoas aqui no local. Para a gente mostrar aqui a panela de piqui que bateu o recorde, inclusive com 5 toneladas de piqui. Serve quantas pessoas isso aqui, Gugu? Isso aqui hoje vai servir mais de 10 mil pessoas. Aqui tem 5 toneladas de piqui. O maior panelão de piqui do mundo está aqui. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. 5 toneladas de piqui são mais de 120 mil piquis, unidades do fruto. E tudo isso começou a ser preparado no começo da tarde. A expectativa é que 8 horas da noite isso aqui fique pronto. E aí vai ser servido para a população, que a gente já vai mostrando aqui, olha. Praça lotada e o pessoal esperando para comer o piqui aqui. Fernanda, Magno, com água na boca. Eu que não gosto do piqui, mas vou comer da galinhada, eu dou tchau para vocês. Obrigada, Fred. A produção só pode estar implicada com ele, né? Uma pessoa que não gosta de piqui ir para um lugar desse, com tanta tonelada de piqui, que delícia. O Fred está perdoado porque o Fred não é goiano, né? O Fred é maranhense, que também tem lá uma pegada de piqui. Ele devia ter aprendido.